Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Blockchain e a propriedade intelectual, proteção, rastreadibilidade de produtos e combate à contrafação. Este webinar é organizado pela IPQ América Latina, INPI e Fiesp. Meu nome é Mariano Rangueri e irei sediar o evento de hoje. Gostaria de mencionar que tivemos mais de 240 registros, incluindo representantes das indústrias, prestadores de serviços de propriedade intelectual, membros do governo do Brasil e de outros países da América Latina e da União Europeia. Gostaria de lembrar ao público que o webinar é realizado em português e em inglês e que a interpretação é facilitada e acessível pressionando o botão de interpretação que se encontra no canto inferior direito da tela. Desejo agora apresentar o nosso painel de dignatários, que inaugurará oficialmente este evento. Abdo Antônio Haddad é advogado empresário, dentre os diversos cargos de destaque ocupados em representação da importante indústria paulista. O senhor Haddad é vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o subdiretor do Comitê de Desburocratização da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Liane Elisabeth Caldeira Laje é doutora em Engenharia Química, é presidente em exercício do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde trabalha desde 1998, e cuja função principal atual é diretora de patentes, programas de computação e circuitos integrados. Bem-vinda. Joaquim Jacobsen, especialista em Direito Comercial de Copenhagen Business School, é o representante comercial da União Europeia no Brasil desde 2016. Ele trabalhou oito anos para a cooperação para o desenvolvimento dinamarquês em Beninemal, e antes de ingressar na União Europeia em 2012, trabalhando primeiro no Caribe e depois, agora mesmo, no Brasil. Finalmente, Pedro Duarte, que é o facilitador deste evento, é licenciado em Direito e pós-graduado em Propriedade Intelectual pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. É líder do projeto IPQI América Latina desde 2017, e antes fiz parte do gabinete da presidência do WIPO, com foco principalmente em questões jurídicas e internacionais. Então, bem-vindo a todos. Convido agora mesmo ao senhor Abdo Antônio Haddad a dirigir-nos algumas palavras de boas-vindas. Doutor Antônio. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui as honrosas presenças. Trago palavras do nosso presidente, Paulo Skaff, que preside a Fiesp, o Ciesp, o SESP e o Senai, agradecendo a participação de todos e desejando bom sucesso para o nosso evento. Eu queria aqui comentar que fazem parte deste evento lideranças expressivas do blockchain da Irlanda, Argentina, Espanha, Alemanha e agora Brasil. Queremos aqui agradecer os membros da mesa de abertura, Liane Ilage, presidente em exercício do NPI, o Joaquim Jacobson, representante da delegação da União Europeia no Brasil, o senhor Pedro Duarte, chefe de IPQI da América Latina. Quero também agradecer aqui, Manuel Canosa Miguez, que está na minha direita, que é a pessoa muito importante de desburocratização aqui da Fiesp, do nosso comitê. Quero também agradecer a participação dos palestrantes, Élica Máximo e Carolina Morimoto, da Receita Federal do Brasil. Edwin Vestegard, do Escritório Europeu de Propriedade Intelectual. Daniel Closa e Doris Tuls, do Escritório Europeu de Patentes. E Antônio Senatore e Andrew Olli, da Deloitte. Esse seminário é muito importante para nós, não apenas pela sensibilidade do tema, mas pela consolidação de um trabalho realizado há anos com o NPI e o IPQI, nossos parceiros constantes. Comum são as especulações sobre o valor da tecnologia de blockchain, a qual tem chamado a atenção de governos e indústria. A confiabilidade de suas transações baseia-se no chamado consenso compartilhado, no qual todo registro de informação precisa passar pela aprovação de diversos agentes para ser validado. Isto é o que torna o blockchain tão importante. Ele garante que todos os envolvidos, valide as transações, concordem e tenham exatamente os mesmos dados, evitando situações de suspeita quanto às informações. Nos últimos anos, grandes investimentos e experimentos têm sido realizados nas mais diversas áreas, como desblocatização de serviços públicos, automatização de operação aduaneiras, certificados e rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva, combate à pirataria, proteção de direitos de propriedade intelectual. Na expectativa empresarial, o blockchain tem valor estratégico, permitindo tanto a redução de custos nos processos como a criação de novos modelos de negócios. Para as empresas, a maior vantagem dessa tecnologia é o efeito de rede. Esse ocorre por meio do envolvimento dos diversos atores, governo, academia e setor privado, os quais cooperam tanto com as decisões de governança, quanto com a condução e gerenciamento dos sistemas, dados e investimentos. A título de exemplo dos benefícios, a estratégia de blockchain 2021, lançada nos Emiratos Árabes, institui que quase 50% dos serviços públicos utilizarão essa tecnologia até 2021, prevendo uma economia de quase 3 bilhões de dólares, apenas com circulação de documentos. A indústria paulista também tem trabalhado na divulgação dos benefícios e na consolidação de uma base conceitual. A exemplo do curso online e gratuito, elaborado pela Fiesp Senai de São Paulo, aqui da nossa casa. Desvendando o blockchain é o título do curso, cujo objetivo é criar conhecimento acerca do funcionamento e dos benefícios proporcionados ao mundo dos negócios. Ainda temos realizado parceria com governos e entidades internacionais para trazer as melhores práticas, não apenas para a indústria, como para os atos governamentais, modernizando e desburocratizando a esfera pública. Assim como veremos hoje, as possibilidades são infinitas, principalmente quando analisamos pontos tão importantes como a rasteabilidade de produtos e a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Como último ponto, gostaria de enfatizar nossa vontade de, no ano que vem, após superarmos esses desafios que estamos enfrentando globalmente, realizarmos um evento presencial aqui em São Paulo, a fim de consolidar o desenvolvimento dos projetos aqui apresentados. Essa parceria é fundamental e muito bem-vinda, não apenas pelos 130 setores que representamos na indústria paulista. São mais de 133 mil indústrias que fazem parte aqui da Fiesp. como por todos os órgãos governamentais em todos os níveis. Contem conosco, tenham um ótimo seminário. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Haddad por sua boa vida e a sua inspiração para este evento, por reconhecimento da importância também. Agora gostaria de convidar a Dra. Dr. Jan Caldeira Laje, por algumas palavras de Boas Muitas. Obrigada, Mariano. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, quero agradecer e cumprimentar o IPQ América Latina e a União Europeia por sua parceria com o INPI, que vem sendo muito efetiva, principalmente nas realizações de seminários técnicos para os nossos examinadores. Também cumprimenta a Fiesp, também parceira do INPI, na disseminação da cultura de PI no Brasil. A convergência dessas três instituições para a realização deste seminário sobre blockchain e a propriedade intelectual terá um impacto muito positivo. Neste momento de pandemia, a transformação digital foi altamente acelerada e estamos no caminho sem volta. Estabelecer autoestradas virtuais que proporcionem a transmissão de dados com rapidez, qualidade e segurança passa a ser um item primordial em quaisquer estratégias de negócio. E quando falamos em blockchain, não temos como escapar do binômio conectividade e segurança. A utilização dessa tecnologia não se dá apenas no mundo financeiro, como muitos acreditam, mas também no mundo da propriedade intelectual, principalmente nas transações de ativos de PI. Com a tecnologia blockchain, é possível rastrear todas as etapas de registro e uso de um direito de PI, bem como as fases de uma cadeia produtiva, gerar evidências de procedência e de autoria, seguir etapas de processo de criação, licenciamento e distribuição de um produto. Assim, o rastreamento é uma realidade e o combate à pirataria uma consequência. É um novo universo que estamos vivendo. Em uma escala anterior aos blocos, temos os chamados resumos hash, criados a partir de sistemas de criptografia que permitem a transformação dos dados num código de tamanho padronizado, facilitando a sua circulação e utilização. A introdução desta tecnologia de hash no registro de software no INPI transformou completamente o trabalho da área, pois anteriormente, para o registro de programa de computador, o autor era obrigado a imprimir o código-fonte ou enviá-lo em CD para o INPI, que precisava guardar este material por 50 anos, em uma mídia que muitas vezes não ia durar 50 anos. Era um grande problema que o INPI vivia. Agora, basta gerar um resumo hash a partir do código-fonte e enviar para o INPI ao solicitar o registro junto com uma declaração de veracidade também assinada digitalmente. Hoje, o registro de computador é realizado automaticamente. Esse registro somente não é diário porque nossa revista é semanal. Esse é um exemplo do que o doutor Rábido falou. O serviço público vai mudar daqui a alguns anos, com toda certeza. E o resumo hash, ele é apenas um bloco. Imaginem o que pode acontecer quando se tem uma cadeia de blocos como é o blockchain. É este cenário que será hoje descortinado para todos os participantes. Eu tenho certeza de que o conhecimento que será aqui adquirido neste webinar abrirá as portas para este universo. Eu desejo sinceramente muito sucesso a este evento porque temos representantes de diversas áreas e diversos países que nos trarão muitas informações. E este evento será, na verdade, mais um passo para a inserção do Brasil neste novo mundo. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada a IPQI e FIESP por participarem deste evento. Nós agradecemos a Lian Caldeira Laje por suas palavras e visão. Agora, convido ao senhor Joaquim Jacobsen, representante comercial da União Europeia, para dizer umas palavras. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo. Vou começar em português. Agradecendo a todo mundo pela sua participação, especialmente FIESP, INPE, IWIA, IPO e IPQI para a atenção deste evento, que achamos muito importante. Mas depois, agora, vou falar em inglês, porque tenho que admitir que falar de coisa técnica, um blockchain, não vem naturalmente para mim em português. Então, que os tradutores sejam prontos para agora eu falar em inglês. Os blockchains são a tecnologia que, acredito que às vezes usar o termo blockchain por estar tão relacionado com a criptomoeda, às vezes é contraprodutivo. É uma tecnologia que depende também das criptomoedas, até mesmo se o termo foi cunhado na criação dos bitcoins. Mas é um sistema de ter esses registros, os diários, onde você pode ter o registro daquilo que está sendo usado. E, portanto, um sistema de manter as informações seguras e difíceis de hackear. Não é que seja impossível, mas é mais difícil. É um sistema onde cada bloco não pode ser modificado sem modificar outros blocos. Ou seja, uma ferramenta, como qualquer outra, que tem seus potenciais, mas assim as suas limitações. E é muito importante, em um seminário como este, de fato, compreendermos quais são os potenciais e as limitações. É como dizemos que qualquer nova tecnologia, às vezes, é subestimada, superestimada a longo prazo e subestimada a curto prazo. Acho que nós podemos ver que os blockchains, com relação aos diários, podemos poder entender mais, mas a longo prazo vai mudar muito mais coisas do que conseguimos supor hoje. E eu acho que, por isso, é muito importante ver as ferramentas que podemos usar e como usá-las. Falamos sobre contratos e o grande potencial que temos com relação a isso, mas também temos que entender as limitações. Dependem de como programamos tudo. Os erros de codificação dependem de resolução de controvérsias, pois hoje nós podemos ter um problema de que temos contratos muito complexos. ou seja, há um nível de compreensão do que podemos e do que não podemos fazer nesse momento atual, o que podemos fazer no futuro, e como podemos usar essa tecnologia para simplificar e tornar nossos sistemas mais eficientes, mais transparentes e mais seguros. No final das contas, fico muito feliz que tenhamos essa oportunidade. Nós temos grandes especialistas nessa área para ajudar a esclarecer, melhor explicar como usar os blockchains ou esses diários, para entendermos constantemente como podemos usar novas ferramentas e agora como podemos usar essas novas ferramentas no futuro. Pois no final das contas, são ferramentas. E o fato de que estamos usando elas não quer dizer que sempre vão ser boas, mas esperamos poder tirar proveito delas no nosso dia a dia, seja no setor privado ou público. Muito obrigado, espero que tenhamos um excelente seminário hoje e que todos possamos compreender melhor o que são os blockchains. Muito obrigado, Joaquim, por as suas palavras e a visão europeia sobre a utilidade do blockchain, o potencial. Agora quero convidar a Pedro Duarte, chefe do projeto IPQ América Latina. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado, Mariano. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar no meu idioma materno, que é português, mas o português de Portugal. E espero que com isto não crie aqui um curto-circuito no sistema de interpretação, que não haja uma necessidade de ajuste na interpretação. E para esse efeito vou falar bem devagarinho para que todos me possam entender neste português de Portugal. Obviamente que, em primeiro lugar, e antes de entrar nos detalhes do projeto IPQ, que perdoem-me, mas tenho sempre de fazer alguma menção, em primeiro lugar, obviamente, queria fazer um pouco reciprocar o agradecimento e agradecer, obviamente, aos sócios que estão co-organizando a atividade com o projeto IPQ, neste caso a Fiesp, representada hoje pelo doutor António Haddad, pelo doutor Manuel Canosa, pelo Mateus Palucci, um grande obrigado. São sócios que conhecemos em 2017, quando ainda nem sequer o projeto estava iniciado formalmente, mas fomos a São Paulo, almoçámos com a Fiesp, tivemos uma reunião muito produtiva, e desde então temos tido uma colaboração bastante interessante, e que está para durar. Portanto, um grande abraço. Perdoem-me, em particular, ao doutor Manuel, que foi quem me recebeu na altura em 2017. E, obviamente, há o IMPI Brasil, que é a referência, o nosso sócio de implementação no Brasil. Neste caso, a doutora Liane Lages, deu-lhe os meus agradecimentos, também, obviamente, pessoais, pela simpatia com que sempre brindou o projeto e os seus representantes. É sempre um prazer trabalhar com este estilo de organização. E agora sim, entraria um pouco mais no contexto do projeto IPQ, que é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia, pelo FPI, e pela EUIPO, que é o Instituto Europeu da Propriedade Intelectual. E é dirigido ainda mais por Digitrade. E é na base deste contexto que implementamos atividades que procuram um nivelar do trato da propriedade intelectual em toda a América Latina. E, com isto, fazemos, obviamente, atividades de vários formatos, para várias áreas de propriedade intelectual, sempre com esta grande perspectiva de procurar receber e passar o que são as boas práticas que temos para discutir. E não posso deixar de fazer referência e de assinalar e de estar de acordo com algo que a doutora Leandro Lages comentou sobre o ponto da tecnologia de hoje e da importância da tecnologia nos tempos de hoje. E, na realidade, se posso fazer uma confidência, na preparação desta atividade, tivemos uma discussão interna com a Comissão Europeia sobre se não estaríamos a ir rápido demais no que diz respeito às áreas de trabalho, em particular, agora, o blockchain, visto que é um projeto novo, um projeto que começou há relativamente pouco tempo na América Latina, e poderíamos pensar que há várias áreas, talvez consideradas mais básicas, mais primárias, onde temos primeiro de trabalhar. E, no final, concordamos que se não trabalharmos no ponto da tecnologia de hoje, que é o blockchain, como pode ser a inteligência artificial e outras áreas onde temos que trabalhar, vamos perder o comboio, porque é, na realidade, através destas áreas de tecnologia que conseguimos ver o presente e o futuro e conseguimos potencialmente alinear as nossas práticas do problema intelectual. E é nesse sentido que concordamos que nunca é cedo demais para discutir estas áreas de trabalho. Eu acho que é o momento certo, até já podíamos ter o feito antes, mas não há dúvida que agora estamos maduros para discutir. Quando eu ainda estava a trabalhar em Espanha, na base desta agência europeia, que é a Oficina Europeia do Planetelectual, já o blockchain começou a ter os seus primeiros primórdios com o Blockathon, depois agora foi criado um fórum de blockchain e, obviamente, agradeço muito ao meu colega Erling para estar presente hoje. Sem dúvida que ele vai expor mais em detalhe, ele seguramente tem mais competência e propriedade para falar sobre o tema. Portanto, não vou entrar em áreas onde eu não sou o perito, mas agradecer também, obviamente, ao Erling para estar presente hoje e brindarmos com a experiência que na Europa, na União Europeia, estamos a ter. E nesse respeito também, fazer menção e agradecer aos dois participantes da Epo, do Instituto Europeu de Patentes, Doris e o Daniel, que estão presentores, aos colegas da Deloitte, aos dois representantes, e aos dois representantes da Receita Federal do Brasil, que, ao fim e ao cabo, compõem todo este programa de discussão, que nós queremos muito que seja interativo, queremos muito que crie a atenção dos participantes, não seja só uma sequência de apresentações, porque nos tempos de hoje, sobretudo em atividades online, esta interabilidade é, digamos, a fonte de interesse dos participantes e, por isso, vou manter a minha intervenção particularmente curta. Agradecer também aos colegas da Delegação da União Europeia no Brasil, neste caso representando-o pelo meu caro colega Joaquim, que está recuperando da saúde, e agradeço, obviamente, ter ainda assim dedicado tempo para estar presente connosco hoje. E, simplesmente dizer que é esta dinâmica de cooperação que queremos continuar. O projeto IPQI formalmente termina, este projeto termina formalmente no ano que vem, mas estamos já a preparar a sua sequência para que tenhamos uma narrativa de colaboração a nível internacional, de cooperação internacional, não só com as entidades públicas, como o INPE Brasil, com as entidades privadas, como a FIES, que apreciamos muito, acreditamos muito neste estilo de dinâmica e, obviamente, da nossa parte, a minha pessoalmente, do Mariano Riccheri, da Emília, da Natal, de todos os colegas que estão trabalhando da parte do IPQI para materializar estas atividades, e que tem sido um grande esforço também da nossa parte de adaptação à realidade atual, acreditamos muito que este é o caminho a seguir, vamos continuar a trabalhar neste sentido e posso apenas desejar que seja hoje a confirmação, uma vez mais, de que estamos a fazer um tipo de trabalho que é interessante, que é produtivo e que vai colher os seus frutos mais adiante. Portanto, agradeço também a todos os participantes que dedicaram tempo a estar presente hoje, entendo bem que não é fácil, entendo bem que o tempo é limitado e, com isto, vou-me calar para dar exatamente tempo àquilo que vieram, que não é ouvir-me a mim, mas é os peritos a falar sobre a matéria. Portanto, agradeço uma vez mais a todos, desejo-me um grande dia de trabalho e muita sorte para os trabalhos futuros. Agradecemos a Pedro Duarte o destaque também da importância da distinção e inauguramos assim o webinar blockchain de propriedade intelectual e é por isso que estamos abençando o nosso workshop sobre counterfeiting e blockchain. E agora eu farei minhas intervenções em inglês e agora eu vou estar apresentando em um programa para os primeiros especialistas convidados. Nós vamos apresentá-los a nossos convidados. O nosso primeiro bloco hoje está dedicado a definir o que é a tecnologia blockchain. E nós temos aqui o nosso advogado danês que vai apresentar para nós esse trabalho em 2006. Em novembro de 2014, ele trabalhou com a comunidade europeia trabalhando com assuntos de regulamentação e tecnologia, como era blockchain naquele momento. e a palavra é sua. Muito obrigado por essa apresentação. Eu vou colocar aqui os meus slides para que todos possam acompanhar. E como vocês viram, algumas das apresentações aqui, nós sabemos e vamos falar sobre a tecnologia por trás do blockchain. E o painel, a discussão e as perguntas e respostas, nós vamos discutir também as limitações dessa tecnologia. E nós vamos tentar abordar todos esses aspectos durante as próximas horas. eu estou muito satisfeito por poder apresentar esse tema. Eu já estive no Brasil uma vez e foi uma experiência fantástica que eu espero que possa se repetir em um futuro próximo. Então, o que é essa tecnologia blockchain? A tecnologia é fundamentalmente uma combinação de tecnologias previamente conhecidas, mas quando se combinam essas tecnologias existentes de um modo muito novo, temos o blockchain. Em primeiro lugar, um dos núcleos da tecnologia blockchain é o P2P. Quando nós trabalhamos com o peer-to-peer, o P2P, pensamos muitas vezes em compartilhamento ilegal de documentos ou de qualquer tipo de informação. Isso é verdade, realmente. Porque a tecnologia P2P, quando foi criada há algumas décadas, uma das principais aplicações era essa, compartilhar materiais protegidos. mais tarde, ela foi se desenvolvendo e se tornou uma ferramenta legal, muitos modelos de negócios e proporcionou, além de modelos de negócios, soluções tecnológicas. E a ideia principal é segurança e a habilidade de compartilhar informação. Então, nós temos, por exemplo, uma rede centralizada, como vemos aqui neste gráfico, as unidades se conectam a um único servidor. Se houver um ataque a esse servidor, ela fica não funcional. Acho que todos nós já passamos por isso, que em algum momento aconteceu um ataque cibernético ao servidor e o servidor ao qual nós podíamos acessar normalmente, de repente, deixou de funcionar. Com o tempo, as redes todas foram aprendendo a lidar com isso. Algumas ficaram fora do ar durante dias ou semanas. Então, esse controle central passou a ser distribuído de outro modo para que nenhuma rede pudesse ser completamente derrubada. O número de participantes, alguns são afetados, outros não. Então, o que é importante no P2P e o que é fantástico quando você combina a P2P com uma rede distribuída ou descentralizada, é que você continua podendo compartilhar a informação entre os participantes, mesmo que esteja sofrendo um ataque cibernético. Então, se você vai deixar a rede não funcional, ainda assim, haverá outros caminhos. Então, o que é importante nessa, na ideia do blockchain é que há papéis diferentes. Por exemplo, se você imagina uma rede onde nós temos esses pontos em vermelho, eles são aqueles que estão mantendo a rede funcionando e as cores mais claras são os usuários que estão acessando a rede. Isso também pode ser facilitado usando a tecnologia P2P e eu acho que isso é muito importante para a ideia do blockchain, mas a característica principal é a habilidade de compartilhar informação em uma rede de modo mais seguro do que quando a rede é uma rede centralizada. Então, nós temos esse primeiro passo atrás do blockchain. A outra tecnologia existente que influenciou tem a ver com a criptografia. Blockchain e criptografia são dois lados. da mesma moeda e uma das grandes promessas da tecnologia de blockchain é essa, o uso da criptografia nas primeiras soluções de criptografia. E nós sabemos que isso, nós sabemos o quão importante é proteger os dados assim já desde antes da internet. Isso vai, volta muito atrás no tempo. E simplesmente, vamos dizer que nós temos um computador e nós queremos nos comunicar com o computador A quer se comunicar com o computador B. Eles querem dizer oi, olá, mas eles querem dizer de um modo que apenas B consiga ver a mensagem porque A não quer revelar para mais ninguém o que ele está comunicando. Então, eles vão fazer assim, temos uma chave pública. essa é a troca de informação pública. Quando você compartilha isso, dentro dessa informação vai o que nós poderíamos chamar de chave privada, vai a informação privada ali encriptada. Então, a ideia é essa, codificar a mensagem dentro da informação pública e é incompreensível para o computador B. Quando B recebe, ele consegue decodificar a mensagem e ler o olá que A mandou. Obviamente, isso, ele vai e volta, essa troca de informação, você pode responder de volta para o A e só A vai, claro, poder ler a resposta de B. Então, essa codificação é outro dos pontos chave da tecnologia blockchain. O terceiro ponto que nós já conhecemos há tempo, que nós sabemos, eu, no meu trabalho como promotor de justiça, sabia que isso era essencial. é uma ferramenta essencial, é uma parte essencial de verificar que um material não foi adulterado, que os dados não foram adulterados. Então, vamos dizer, nós temos esse texto aqui, Erling é o maior. Então, anotem que eu coloquei o meu nome com letra maiúscula e greatest com letra maiúscula. Então, nós vamos usar o SHA-256 e esse é o código e a mensagem vai ser mais ou menos essa. Então, em qualquer lugar, a qualquer momento que alguém use o hash de Erling is the greatest, ou Erling é o maior, e que use exatamente a mesma hash, esse será o código. Mas vamos mudar um pouco. Erling é o segundo maior, o segundo maior. Vejamos que o código é completamente diferente. Então, vamos imaginar que nós temos uma obra de literatura, um livro de mil páginas. Nós podemos transformá-lo em um hash e vamos ter um código. e se você mudar uma vírgula naquelas mil páginas, esse hash vai ser completamente diferente. Então, nós sabemos que o hash vai ser sempre o mesmo se você repetir o processo de modo idêntico. E se qualquer pequeno detalhe for mudado no original, o hash vai ser completamente diferente. e você vai me dizer, mas como nós vamos ter duas impressões digitais vão ter a mesma hash? Como isso pode acontecer? Não, claro, porque há um número limitado de combinações que você pode ter com números e letras. Isso é verdade. Só que existem tantas hash, elas já existem, mais restos do que átomos no planeta. E a segurança e a probabilidade de que duas delas tenham o mesmo código é tão pequeno que nós podemos considerar isso uma incerteza matemática. E você poderia achar, por exemplo, ao contrário do DNA humano, onde com algumas tecnologias você pode achar em uma população de 2 bilhões de seres humanos que haverá duas pessoas com o mesmo DNA. Mas a segurança dessa impressão digital, desse DNA digital, é muito, muito mais alta. E ela é uma improbabilidade matemática que duas dos produtos digitais acabem tendo a mesma hash. Então, nós sempre vamos ser capazes de afirmar que essas informações estão protegidas utilizando a tecnologia de hash. E isso foi parte, é parte da tecnologia de blockchain, que foi começado, os primeiros passos foram dados em 2009 com o Bitcoin, com a Bitcoin, não foi aceito no início e a maioria das pessoas não levaram ele em consideração, essa ideia do Bitcoin. Levou, na verdade, bastante tempo para que houvesse essa aceitação geral de que era uma ferramenta interessante, uma tecnologia baseada na codificação e na criação e na comercialização, que foi possível criar esse mercado para essas transações comerciais de redes codificadas e no começo essas transações eram ilegais e porque não havia um modo de controlar, porque se você usa Mastercard e uma transação codificada na Darknet, você ainda pode ser rastreado e a combinação do Bitcoin com o nível de segurança da codificação, a combinação dessas duas tecnologias significava que havia uma oportunidade maior de realizar atividades criminais e nós tínhamos transações que foram levadas adiante, que eram seguras e pouco a pouco, graças ao Bitcoin, pouco a pouco, as pessoas começaram a se interessar nisso. Em 2014, foi quando surgiu o boom, cresceu enormemente o interesse nessa tecnologia. E outro grande passo adiante da tecnologia blockchain, que eu poderia dizer, foi o surgimento da Ethereum, porque se a gente volta à criação do Bitcoin, já havia indicações do que estava por vir. o que é, portanto, a ideia única do contrato inteligente, os smart contracts, se você pega uma transação de negócios até chegarmos às criptomoedas e ao blockchain, era, basicamente, um meio de pagamento separado das transações comerciais. você podia incrustar, a ideia é colocar os clusters dentro da moeda que está sendo usada, porque antes disso, quando você fazia uma transação internacional, você comprava mercadorias em outro país, você tinha que ajustar isso com terceiros, como, por exemplo, o sistema bancário, e nós tínhamos que confiar no sistema bancário de que ele iria levar adiante esse pagamento e o sistema funcionava assim, mas com os contratos inteligentes, você pode executar o pagamento em uma cláusula do próprio contrato e isso nunca havia acontecido comercialmente antes. Então, com a criptomoeda, isso foi introduzido nas oportunidades de negócios, então nós temos que pensar em muitas empresas que começaram a criar soluções diferentes e elas fundaram ideias de modo completamente original e diferente. Então, nós recebemos uma proposta da Comissão Europeia no aspecto legislativo para um arcabouço legislativo dentro desse desse novo âmbito. Houve outro big boom depois disso de criptomoeda, houve muita especulação, o mercado precisou se ajustar e a partir de 2019 nós começamos a ver a tecnologia blockchain aplicada a inúmeros campos diferentes. mas nós não podemos entender realmente como funciona a blockchain sem entender como foram os seus primórdios. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos no blockchain e nós temos esse exemplo que realmente não importa. Nós chamamos também isso de livro razão distribuído, um ledger. nós temos todas as transações que estão sendo realizadas na rede e que elas estão sendo colocadas dentro desse bloco e ele vai conter os hash do bloco anterior e quando a rede aceita esse bloco de informação a seguinte transação é colocada no próximo bloco e a hash e a nova hash é colocada também. Então, isso significa que a gente vai ter que ir bloco, pós-bloco, pós-bloco e nós podemos assim determinar que essa blockchain não foi adulterada porque nós temos a segurança dos hashes e isso então, o que está no bloco 10 está corretamente refletido no 11 e no 12 é o 10 mais o 11 e assim por diante então nós sempre podemos determinar comprovar que o conteúdo não foi adulterado que o conteúdo dos blocos anteriores não foi adulterado obviamente quando estamos usando o blockchain para outras coisas que não sejam formas de pagamento nós temos os chamados tokens os ativos disso nós podemos utilizar para outro tipo de informação externa nós podemos realizar transações e cálculos a respeito disso nós podemos acumular a informação os blockchains podem tornar-se enormes mas ao partilhar essa tecnologia ou ao fragmentá-la nós podemos também transmiti-la e nós nos certificamos e comprovamos que há uma prova matemática aí de que as transações que estão registradas nesses blocos elas realmente aconteceram e foram verificadas nós sabemos que há diferentes tipos de blockchain que podem ser públicos que todos podem acessar e usá-los muitas das blockchains de criptomoedas são como isso qualquer um pode usar começar a fazer transações nós temos também blockchains privados onde você precisa de uma permissão ou você pode ter também um consórcio de blockchains onde você pode acessar diferentes módulos diferentes módulos então tudo isso nos traz a tecnologia nova e é muito importante ter regras de governança para administrar essas funções porque isso é diferente de uma criptomoeda mas a tecnologia de blockchain realmente nos dá margem a muitos módulos inclusive de criptomoeda então vocês podem consultar este documento neste link que eu estou disponibilizando aqui sobre que nós temos a explicação técnica e temos um webinário em inglês sobre na página da é o AIP e vocês podem ter acesso a toda essa explicação técnica que está disponível disponível nesse link então eu convido todos a fazerem o download desta deste podcast e depois voltamos aos pontos falaremos mais adiante de outros pontos mas eu agradeço a todos pelo tempo e devolvo a palavra ao Mariano muito obrigada Erling pela sua apresentação você se manteve dentro do tempo e eu agradeço você já introduziu dois aspectos que são muito importantes aqui um é o aspecto das características da tecnologia uma tecnologia muito inovadora e também o potencial que esta tecnologia tem para a proteção da propriedade intelectual então desse lado da moeda eu gostaria de que nós nos aprofundássemos agora e adotássemos uma perspectiva relativa a nossa profissão e para isso eu convido nossos próximos oradores os nossos próximos palestrantes o blockchain pode trabalhar com a proteção de patentes e eu dou as boas-vindas eu recebo aqui Doris Tams da IPO que nós temos primeira Doris que ela tem um PhD em direito e é chefe do departamento do escritório de propriedade intelectual de munic enquanto Daniel Closa ele é um expert em ICT Cluster também no escritório de munic é membro da divisão de opposition além do que ele é também do grupo de trabalho de computers based inventions e nós vamos receber as perguntas pelo chat eu agora passo a palavra para Doris e Daniel para suas respectivas apresentações muito obrigado por estarem aqui muito obrigado por nos dar a oportunidade de nos dirigirmos a esta audiência para saber como podemos trabalhar ou como trabalhamos no escritório de propriedade intelectual e enquanto ele faz isso ele vai compartilhar a tela com vocês e eu tenho dois minutinhos para explicar a vocês o que é o escritório de patente europeu é uma organização que foi criada em 1977 baseada na convenção de patentes e nós trabalhamos com as patentes dos 38 estados membros vai além da união europeia e também cobrimos acordos de validação com quatro países fora da europa então tudo isso é trabalho em prol da proteção das patentes de um modo realmente amplo daniel a gente não está conseguindo ver a apresentação ah obrigado então a tecnologia de blockchain que seria meu primeiro slide que é mais ou menos reflete mais ou menos reflete as explicações que o allen já compartilhou conosco hoje ele não é só bitcoin essa tecnologia é muito mais do que isso nós dividimos essa tecnologia em duas partes ou podemos olhá-la a partir de duas perspectivas diferentes e nós focamos também na tecnologia subjacente que é sobre o acesso e o controle e ao mesmo tempo nós seguimos a aplicação técnica as aplicações técnicas que o blockchain pode nos trazer e agora nós vamos explicar a vocês que as invenções no campo de blockchain elas precisam ser invenções implementadas em computador ou CII como nós chamamos eles têm uma patente e se tiver um efeito técnico nós podemos garantir a vocês que da perspectiva da patente da oficina de patente constitui realmente uma evolução mas não é uma revolução nós nós não podemos basear as nossas decisões apenas nisso mas temos aqui a oferta de uma plataforma que vai nos apresentar que vai nos guiar pelas pelos estándares estabelecidos agora vamos para o próximo slide onde nós temos uma demonstração da tecnologia do uso da tecnologia blockchain que pode ser usada por exemplo para empresas de aluguel de carros você aluga um carro e eles querem saber onde o carro está se ele precisa de manutenção etc essa informação pode ser transmitida para a empresa e utilizando a tecnologia blockchain o que torna essa esse envio muito mais fácil em vez de ficar comunicando comunicando-se de modos diferentes então hoje ele também é usado essa tecnologia é usada em muitos outros campos tecnológicos nós identificamos e identificamos essas áreas e essas áreas também se baseiam em classificações internacionais que usamos para as patentes então nós temos a área de criptografia nós temos a área dos pagamentos nós temos arquitetura protocolos de redes informáticas nós temos a proteção de computadores proteção de dados o blockchain pode ser utilizado também como protocolos de comunicação também são usados para isso e por que isso porque nós consideramos isso como implementado em computador essa seria a pergunta quando nós definimos isso como invenção implementada em computador segundo o segundo a interpretação da nossa oficina torna o uso disso de um aparato programável e isso é uma situação onde os programas são utilizados então as invenções de blockchain são encaixadas nessa categoria conforme ouviram antes usam computadores temos programas de computadores estes aplicativos estão sujeitos aos mesmos critérios de patenteabilidade de todas as outras e desde que essas aplicações de blockchain estão nas invenções implementadas por computador são patenteáveis no entanto precisam atender os requisitos de patenteabilidade que estão listadas aqui de uma forma simplificada como aqueles que sabem da convenção europeia de patentes ou para aqueles que sabem e conhecem a lei de patentes os pedidos de patenteabilidade na Europa podem ser dados para qualquer invenção em todas as áreas da tecnologia se ela for nova e inventiva a convenção europeia de patentes não define o que se deve chamar dessa invenção mas essa atividade da convenção europeia e também das exceções ou das exceções dadas no artigo 52 parágrafo segundo sabemos que as atividades excluídas são abstratas e sem qualquer característica técnica tais como método matemático ou um programa de computador se tal método ou se um programa de computador for for colocado numa invenção e solicitada assim não podemos dar uma patente para isso no entanto desde que as exceções precisam ser interpretadas de forma restrita também temos a exceção cada vez mais restrita pelo uso do termo se solicitado como tal na aplicação a pergunta então é quando que um método matemático é feito no pedido de patente isso é uma pergunta muito difícil pelo menos para aqueles que não conhecem ou que não são especialistas na área tecnológica que estão subjacentes ao blockchain pois existe uma combinação daquilo que é um método abstrato as ideias abstratas assim como as implicações técnicas ou os métodos que possuem um efeito técnico com base nas considerações técnicas estas invenções que são uma mistura de aspectos técnicos e não técnicos seguem um regime específico desenvolvido pelo grupo para recursos e depois descrito nas diretrizes da examinação no escritório de patentes que meu colega Daniel vai explicar como que usamos esses princípios e como explicamos essas invenções Daniel posso passar para você como acabaram de ouvir nós temos dois requisitos jurídicos para uma patente nessa área o primeiro requisito são as exclusões que significa que o pedido de patente não inclui a invenção mas o que que isso significa significa que não há nada técnico no pedido de patente se há algo técnico pode ser apenas uma característica pode ser um computador um um aparato e aí automaticamente a patente pode ser concedida se for nova e inventiva mas o depósito não é mais excluído nesse sentido pela não invenção e aí como examinador nós temos que ver se algo novo e inventivo no depósito pela patente para fazer isso no caso de invenções de computação quais como blockchain temos que diferenciar entre o que é técnico e o que não é técnico porque pois foi definido há 10 anos que uma invenção pode ser concedida para uma solução técnica se formos ao caso específico do blockchain um blockchain um depósito relacionado ao blockchain normalmente inclui um computador um servidor a transferência de dados meios de proteção dos dados cada uma dessas características em natureza técnica são consideradas de natureza técnica mais especificamente os meios de proteção de dados o blockchain é baseado em criptografia no hashing e isso é considerado ser algo técnico por mais que seja pura matemática é a matemática pura que é utilizada para proteção de dados e isso é considerado algo técnico mas o blockchain ou os pedidos de patente com relação ao blockchain sempre vão incluir algo técnico e portanto nunca serão excluídos da patenteabilidade isso significa que um depósito de patente relacionado ao blockchain já preenche o primeiro critério de que é sim que é técnico e portanto não excluído de patenteabilidade o blockchain também pode incluir características não técnicas tais como método de negócio gestão etc e aí a questão aqui é como que essas características não técnicas podem ser examinadas durante o depósito de patente na Europa para decidir isso desenvolvemos o que nós chamamos dessa problem solution approach abordagem problema solução e nessas diretrizes que são públicas todos podem acessá-las pela internet nós temos alguns exemplos de como ter acesso e podemos resumir isso conforme vemos aqui no desenho e essa parte que nós temos no meio é o depósito e a bola de futebol a bola redonda é a o mais próximo que nós temos com relação ao estado de técnica e nós temos que ver o que nós temos com relação a essa anterioridade e isso será a parte dessa bola de rugby a parte mais oval que está interligada com a bola de futebol vamos ver o que é novo e o que é novo podemos ter e talvez vamos ter no caso do blockchain vamos ter uma parte do blockchain que tem as características técnicas e a parte de um novo blockchain que não tem características técnicas então apenas a parte técnica das novas características do blockchain poderão ser úteis para fazer o pedido deixe-me lhes dar alguns exemplos na anterioridade mais próxima que temos um blockchain para verificar se uma bolsa não é contra a fação e queremos usar exatamente o mesmo blockchain mas não para bolsas mas sim para óculos de sol e a única questão será o conteúdo num caso temos uma bolsa no outro caso temos um óculos de sol e isso será considerado por nós como ser algo não novo esse bloco será algo que é considerado não novo e portanto não será concedida a patente pois todas as características técnicas já são conhecidas na anterioridade mas por outro lado se com o seu blockchain vocês estão resolvendo um problema técnico que é por exemplo que estão melhorando a segurança dos dados aí sim poderia ter uma patente pois as novas características terão uma questão técnica se as novas características vão ter uma melhor sincronização dos diferentes blockchains nos diferentes servidores mas será algo de natureza técnica e aí sim pode ser concedida a patente então basicamente conceder o blockchain sim é possível quando algo que nós dizemos que algo que nós temos que estão envolvidos nesse processo o que é preciso ser verificado é começando com a anterioridade o estado de técnica mais próximo qual a diferença entre temos com o nosso blockchain o blockchain que foi desenvolvido e os outros se as diferenças são apenas nas partes não técnicas por exemplo no conteúdo do blockchain aí possivelmente terão dificuldades ou não será concedida a patente mas se as diferenças forem na natureza técnica do blockchain por exemplo na parte da criptografia ou numa melhor sincronização do blockchain aí sim poderá ser concedida a patente mas a mensagem importante que eu acho para todos é de que não é para nós uma novidade em termos de patenteabilidade é algo que está em linha com o que já fazemos há muitos anos e temos uma prática muito clara na Europa sobre o uso dos blockchains e da sua patenteabilidade e essas práticas podem ser vistas nas diretrizes da é o IPO uma vez que nós lembrarmos a diferença em que nós temos o que está acontecendo nós vamos ter características técnicas e as não técnicas e aí é preciso definir quais de fato são as técnicas e quais são as não técnicas e para isso temos diferentes diretrizes que estão todas disponíveis online onde podem acessar e verificar quais são as características nas quais podem tomar onde há uma característica técnica e onde não há já fizemos isso para diferentes assuntos tais como métodos de negócios programas de computadores apresentações de informação etc ao acessar corretamente essa tecnicalidade podemos saber desde início se há uma chance de obter uma patente na Europa ou não se acessar essa parte tecnicalidade a tecnicalidade do seu depósito já se saberá desde início se há ou não a chance de ser concedida a patente as diretrizes estão muito claramente definidas na União Europeia e todas as informações podem ser encontradas no site nós temos as diretrizes da EPO o índice do CI se nós formos ao site podemos ir diretamente às diretrizes para examinação e aqui na parte inferior esquerda há acesso direto a todas as diretrizes com relação a essa concessão de patente e basicamente a mensagem que queremos que todos levem é que temos uma prática muito clara na EPO o blockchain está nessa prática que nós temos que é uma prática de dois passos o primeiro é verificar no caso do blockchain não isso nunca será excluído então a segunda será se é ou não inventivo e se é inventivo temos que descobrir a anterioridade o estado da técnica vamos verificar e decidir quais são as características que são ou não técnicas que vão contribuir a essa cumprimento dessa etapa e para isso temos diretrizes claras que irão lhes explicar o que que deve ou não ser incluído para que tenhamos uma chance de trabalhar com isso eu espero ter sido claro e de qualquer forma vou responder todas as perguntas no final muito obrigado a todos pela atenção muito obrigado Daniel e Doris eu tenho certeza de que teremos perguntas eu mesmo já tenho um par de perguntas para quando chegarmos a sessão do debate eu lembro a todos que as perguntas serão recebidas pela função do chat agora vamos inverter o foco do blockchain visto como a tecnologia que pode ser protegida pelas patentes para ver como que agora podemos ver novas empresas e governos para ter uma proteção da propriedade intelectual então nesse sentido gostaria de chamar o Erling para que retorne ao nosso palco virtual e nos dê sua apresentação no blockchain usado como ferramenta de proteção da propriedade intelectual muito obrigado e sim com certeza já ouvimos muito falar sobre a tecnologia e todos os aspectos técnicos mas vamos tentar então ir um pouco mais a fundo na superfície de como podemos utilizar a tecnologia com relação a proteção da propriedade intelectual sendo do INPI europeu o EU IPO sabendo sabendo como essa tecnologia de blockchain é importante em definir as metas estratégicas da propriedade intelectual dos próximos cinco anos e apenas para ilustrar isso eu tirei as partes do plano estratégico da EU IPO de 2020 até 2025 e quantas vezes que a tecnologia de blockchain é mencionada e eu acredito que isso claramente nos mostra a importância que está sendo colocada nessa tecnologia desta instituição vocês vão encontrar isso para muitas outras instituições que vão ser parte desse desenvolvimento estratégico em primeiro lugar é mencionada junto com várias outras tecnologias e eu acredito que muitas vezes a inteligência artificial com relação à criação de um ambiente de negócios mais forte acho que no final das contas é tudo isso a propriedade intelectual é fornecer um ambiente de negócios forte e fértil e criar novos métodos de trabalho eu vou voltar a falar sobre isso a o IPO já realizou várias bases internacionais o design view TM view o harmonize database e eles conectam as autoridades de propriedade intelectual de várias partes do mundo inclusive do Brasil como vocês já sabem e aqui o blockchain é visto como tendo um papel nisso novas soluções digitais como parte da proteção da API é mencionado também nesse plano e é mencionado também com relação à implementação para fortalecer a execução das propriedades intelectuais e eu vou dar alguns exemplos dos trabalhos que estão sendo feitos nesse sentido em um segundo a EUIPO autoridade de propriedade intelectual da Europa criou essas bases de dados onde pessoas de todas as partes do mundo podem registrar as marcas e desenhos registrados na União Europeia eu posso lhes dizer que hoje essas bases de dados são identificados como evidências então ao extrair informações desses vão ser reconhecidos pelos tribunais muitas vezes isso não será o caso pois fora da Europa é preciso confiar nos registros nacionais mas basicamente ainda é uma ferramenta fantástica para a comunidade empresarial poder fazer uma busca por desenhos e marcas registradas e a interface do usuário é bem simples e está planejado como parte do nosso plano de 2020 a 2025 a desenvolver a tecnologia blockchain como a tecnologia importante por trás dessas bases de dados basicamente o que o blockchain pode fornecer é uma transferência de dados quase que em tempo real benefícios para a rede e a criação de várias plataformas de serviços se olharmos as partes mais importantes aqui do TMView que é para listar e disponibilizar todos os direitos registrados mas poderíamos também incluir várias características em tais sistemas aqui eu já mencionei algumas das ideias do desenvolvimento futuro dessa tecnologia do blockchain não apenas para dizer que todas essas coisas serão desenvolvidas de forma imediata mas que talvez tenhamos outros serviços e talvez tenhamos alguns desses que não serão desenvolvidos mas apenas mas também vendo apenas os diferentes serviços que poderiam ser agregados a um registro de PI mostra um pouco da força mas as verificações de prioridade de certificados de alto serviço etc e se olharmos o último no slide aqui nós já podemos ver algum potencial aqui quando falamos dos contratos inteligentes que a PI pode ser utilizada de uma forma diferente do que nós usamos isso ainda pode ser um pouco de ficção científica obviamente não será a parte inicial do desenvolvimento desse registro de PI mas tem um potencial de desenvolvimento futuro então basicamente a ideia seria conectar as autoridades de PI que desejem participar para conectá-las num blockchain com essa verificação instantânea de novos direitos e a transferência da informação desses novos direitos para ser a base de tudo que é acessível nas bases de dados vocês poderiam chamar de um backbone moderno para essas bases de dados a ideia na primeira vez não será mudar as bases de dados em si mas o que irá mudar e o que o blockchain irá utilizar será como que os dados estão sendo entregues para estas interfaces mas na primeira parte do desenvolvimento não irá mudar a interface em si na forma em que os usuários estão tendo acesso as informações registradas então peguemos um exemplo aqui nós temos o EU IPO nós temos os diferentes escritórios que estão conectados à rede e agora vamos supor que há uma examinação de um de uma marca num dos escritórios e ficou decidido que isso pode ser registrado e que isso será colocado nessa rede no nó e aí vai ser instantaneamente compartilhado com os outros as outras autoridades que podem verificar que isso foi feito pela parte correta na autoridade A com jurisdição no país A e agora está compartilhado e ao ser colocado no índice central ele estará então disponível quase que instantaneamente como parte do TM View conforme podemos ver comparado as tecnologias de hoje onde nós estamos colocando novos registros enviamos num protocolo de transferência de arquivo para LAPO que aí depois coloca no índice podemos ver que essa é uma forma muito mais eficaz de compartilhar as informações é mais seguro assim como instantânea na minha opinião é uma forma bem simples de utilizar a tecnologia blockchain obviamente isto é o que nós chamamos de um blockchain privado no sentido de que são apenas as autoridades de PI que tem como registrar marcas e desenhos que podem estar relacionados com este sistema basicamente na primeira rodada com certeza não muda nada para os o depositante no procedimento de examinação mas é uma forma inteligente de compartilhar as informações dos direitos registrados vamos falar então um pouco sobre a execução das propriedades intelectuais aí o IPO teve uma conferência nesse assunto da propriedade intelectual e blockchain em 2017 e tem uma competição de codificação em 2018 onde convidamos diferentes equipes de codificação de todas as partes do mundo para criarem sugestões de como as tecnologias de blockchain podem ser utilizadas para anti-contrafração para o combate à contrafração eu vou lhes mostrar a solução vencedora em breve mas nós fizemos um fórum blocatom onde pedimos que todos pudessem participar todos podiam entrar o link era aberto para simplesmente todos poderem participar nas discussões e como parte desse plano estratégico 2025 há um projeto para verificar se uma solução pode ser desenvolvida numa conferência numa competição de ganho e as discussões no fórum apenas para lhes mostrar umas fotos dessa competição foi um evento fantástico realizado em Bruxelas e como podem ver criou muita conscientização no ambiente de blockchain nas autoridades de execução em interessados nas empresas assim como na academia de Bruxelas aqui podem ver alguns dos participantes que apoiaram o evento aqui temos grandes marcas temos pessoas intermediárias que apoiaram o nosso evento a solução vencedora foi bem simples bem clean e fácil de compreender um conceito muito fácil de compreender a ideia da solução vencedora era de que se tivéssemos um produto físico sendo juridicamente produzido pelo detentor do direito ou com autorização de produção do detentor se esse produto pudesse ser identificado e individualizado uma representação digital desse produto poderia ser desenvolvido e criaríamos um token e a ideia é que sempre que o produto físico se transportar numa cadeia de suprimento a representação digital o token também seria deslocado na sua forma ideal se utilizado de forma correta isso significaria que o blockchain iria fornecer 100% de prova matemática de que aquele bem é autêntico ameaça contra as violações na cadeia de suprimentos de copiar os identificadores códigos QR ou seja qual for a tecnologia usada para identificar o produto a combinação com a digitalização do token e passando por essa conversa digital entre eles criaria em princípio uma prova matemática de que o produto é autêntico e agora possivelmente estamos começando a analisar alguns dos desafios com a tecnologia do blockchain pois a tecnologia do blockchain vai fornecer a prova matemática mas é a conexão com o mundo físico que se torna um desafio pois precisamos poder colocar o token no bem e todas as pessoas envolvidas na cadeia precisam respeitar a transferência do token ao espaço para o erro humano a tecnologia utilizada para individualizar o produto pode estar danificado e etc etc mas onde a tecnologia de blockchain fornece uma vantagem clara vista do ponto criptográfico o desafio aqui se torna a conexão com o mundo real acho que nós vamos falar sobre isso um pouco mais na discussão mas deixe-me lhes falar uma coisa simplesmente pois colocamos algo em blockchain não faz com que seja correto se colocarmos informações incorretas no blockchain podemos matematicamente verificar com 100% de certeza que essas informações foram colocadas no blockchain naquele momento mas não significa que a informação está correta imaginem um registro de propriedade se o registro de propriedade se o terreno foi medido de forma errada o fato de colocarmos no blockchain não quer dizer que está certo é exatamente igual a inteligência artificial inteligência artificial não é 100% melhor do que a qualidade dos dados colocados no sistema é exatamente a mesma coisa do blockchain onde conectamos o blockchain do mundo cartográfico para o mundo real quando olhamos as marcas é simplesmente uma representação digital mas digamos que há um erro na examinação e que aquela marca nunca deveria ter sido registrada ainda vai entrar no TMView não quer dizer que a qualidade daquela marca é pior ou melhor que ela existe hoje no TMView simplesmente por usarmos o blockchain só significa que a compartilhamento das informações sobre a marca se torna mais seguro então vamos também ser realistas quando estamos falando sobre essa tecnologia ainda temos que desenvolver todas as outras partes das transações que estão subjacentes aí o blockchain vem com outra possibilidade mas não resolve os nossos problemas por si só eu vou mostrar para vocês duas soluções que tem muito potencial e são muito promissoras mas claro também nos nos trazem desafios e problemas que haverá que superar este é o fórum do Blocatom que eu convido a todos é um fórum sobre anticontrafacção e já mencionei antes e é realmente uma oportunidade de conexão com outras pessoas interessadas nesse uso do blockchain eu vou parar por aqui Mariano e acho que agora realmente eu ofereci muitos temas para a nossa posterior discussão obrigado Obrigado Erling acho que sim acho que você nos trouxe muitos tópicos interessantes as perguntas estão começando a chegar e muito obrigado por trazer todas essas questões eu tenho uma pergunta também mas eu vou deixá-la para mais tarde eu gostaria de ouvir sobre essa solução do Blocatom e a minha pergunta seria por que isso não é simplesmente ponto final nós temos uma tecnologia fantástica e pronto mas sim eu gostaria que você aprofundasse mais nessas ideias que você nos trouxe depois e agora nós gostaríamos de saber com mais detalhes sobre como a tecnologia blockchain está criando novos potenciais e como está sendo aplicada pelas empresas pelas grandes marcas pelas grandes companhias e pelos negócios pelo mundo dos negócios em geral e para isso nós vamos ouvir dois profissionais especialistas nesse tema e nós vamos receber Antônio Senatori que é CTO da Global Blockchain da Deloitte e ele trabalha com o Blockchain Lab com o laboratório de blockchain da EMA e eles trabalham na área de tecnologia com Google Facebook e outros e nós temos Antônio é a pessoa que dirige esse time de desenvolvedores e designers além dele temos Andrew Pollan que é gerente de produto da Deloitte ele é um estrategista digital e trabalha focado no setor público da União Europeia ele organiza ele ajuda as organizações a alavancar suas tecnologias como por exemplo no caso da Blockchain muito obrigada aos dois por estarem presentes aqui hoje e vamos ouvir a sua interessante apresentação muito obrigada por essa apresentação Mariano eu espero que todos me ouçam bem e eu vou compartilhar a minha tela vamos ver aqui com uma apresentação curtinha que nós preparamos nós gostaríamos de trazer essa apresentação para vocês hoje sobre como as empresas líderes estão utilizando o blockchain para lidar com a contrafacção Antônio eu vamos fazer a apresentação eu gostaria de reconhecer que alguns dos nossos colegas da área de setor público estão aqui se somaram a nós nessa nesse trabalho muito obrigado Andrew é uma honra estar aqui nessa reunião e eu estou realmente ansioso muito animado com a sua apresentação então os tópicos que nós vamos abordar hoje são os casos de uso que nós já observamos na nossa pesquisa de localização e rastreamento de blockchain nós usamos esse TIT que basicamente tem uma garantia blockchain e acho vocês sabem que essas iniciativas elas são distribuídas por geografia e indústria depois nós vamos ver alguns estudos de casos nós temos aqui uma história é um alerta que nós trazemos e o outro é um dos melhores exemplos que temos para compartilhar neste momento aqui nós temos os usos que a Deloitte já observou em companhias com as quais trabalhamos como por exemplo o gerenciamento da cadeia de fornecimento e nós dividimos assim porque o gerenciamento da cadeia de fornecimento é dentro é visível mas às vezes não é visível para o consumidor final e a perspectiva do consumidor nos traz aspectos especiais do produto que faz com que o cliente confie mais ou considere esse como um produto mais confiável nós do lado esquerdo nós temos então o gerenciamento da cadeia de fornecimento e são aspectos diferentes por exemplo garantir que os produtos do carro as partes de um carro tem a maior qualidade possível que estão seguindo a origem que os componentes são originais que todas as partes tem acesso aos dados necessários como por exemplo saber onde está um determinado produto sobre por exemplo para verificar que durante o envio e o transporte produtos perecíveis estão recebendo a refrigeração adequada então para isso você escaneia as mercadorias e depois você usa o blockchain para enviar a informação sobre a localização desses produtos sobre outros aspectos há um sistema que vai registrar essas informações então blockchain é usado nesse sentido para garantia e confiança e não é uma base de dados a base de dados é um sistema separado que registra informações que então registra informações que estavam no blockchain então essa é uma distinção importante do lado do consumidor do ponto de vista do consumidor nós temos vários usos do blockchain para oferecer aos consumidores garantia sobre os produtos para dizer que os produtos são o que afirmam ser por exemplo uma carne gado alimentado com um capim é verdade? como sabemos disso? podemos usar o blockchain para garantir que esse seja o caso para certificar todo o trajeto do produto desde a fazenda e vai ao mesmo raciocínio para vários desses casos que temos aqui então eu vou demonstrar para vocês um pequeno exemplo para que possam ver realmente o valor que blockchain traz para as cadeias produtivas temos um exemplo aqui do Kobe Beef vocês veem aqui no slide o texto que é um artigo publicado na Inside Edition e a foto é de um chefe muito famoso chefe de um restaurante em Manhattan no Le Bernadine eles têm esse esse prato no menu é um almoço que se chama Kobe Beef que custa 110 dólares e quando pediram para ver o certificado na verdade verificou-se que eles estavam usando uma variação do Kobe Beef dessa carne Kobe o que é interessante é que o uso da aplicação do blockchain aconteceu em dois pontos aqui então duas aplicações potenciais eu perguntaria quais vocês acham que são as duas mas como o grupo é tão grande não vai dar para fazer assim então as duas possibilidades aqui são por um lado rastrear e localizar da fazenda até a mesa então em outras palavras podemos ver se o lugar de criação de gado é verdade que a carne foi produzida lá nessa fazenda de gado se garantir que é esse tipo de carne e também podemos certificar a garantia do restaurante que ele deveria ter para servir carne Kobe então hoje em dia certificados como esse podem ser falsificados mas se eles são encriptados pelo blockchain somente com essa garantia eles poderão ser utilizados então esse é um exemplo simples de como nós poderíamos utilizar blockchain em duas áreas diferentes em uma cadeia produtiva fizemos também pesquisas sobre a distribuição global dessas iniciativas de localização e rastreio e nós vemos aqui que muitas estão nos Estados Unidos e também na Europa especialmente no Reino Unido e nós realmente não encontramos iniciativas de cadeia produtiva cadeia de fornecimento ativas na América Latina no momento mas um ou dois que nós mencionamos no slide anterior como por exemplo café de comércio justo eles incluem alguns países por exemplo café sendo produzido na Costa Rica na Colômbia mas na maior parte dos casos as empresas que estão implementando esse uso elas estão presentes nesses mercados maiores onde a tecnologia está mais presente também fizemos algumas pesquisas sobre como os maiores provedores de soluções estão se organizando para usar blockchain em indústrias específicas eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre o que a IBM anda fazendo no espaço e há várias empresas e vamos apresentar uma delas de modo mais aprofundado mas eu acho que o Antônio Senatore vai apresentar rapidamente esse ecossistema que conseguimos identificar aqui muito obrigado Andrew em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos por me convidarem para estar aqui hoje basicamente há um grande número de soluções gerais que podem ser utilizadas contra a contrafacção em grandes empresas e como nós já dissemos isso está espalhado pelo globo e as principais são essas que nós as principais tendências estão aqui nesse slide talvez vocês já tenham ouvido falar delas nos jornais a IBM está fazendo um grande trabalho por exemplo a solução Food Trust a maior parte do trabalho que a IBM faz está nesse caminho na segurança alimentar e eles têm um número significativo de clientes utilizando essa plataforma para fazer a rastreabilidade dos produtos alimentícios e como nós falamos temos esse certificado de garantia e nós temos Nestlé por exemplo utilizando o Walmart Carrefour utilizando essa plataforma nos últimos meses e temos também a outra tendência que é a TradeLens por exemplo usada pela MERSC temos a solução da IBM também para a área de finanças é uma indústria enorme é um setor muito grande e é muito delicado em termos do que está sendo transportado e há outras soluções baseadas aqui também a IBM também tem uma outra solução usando que é relacionada com a identidade e nós temos essa plataforma da Everledger por exemplo está baseada em Londres eles basicamente tem uma plataforma para mercadorias de luxo e já estão usando essa plataforma há algum tempo estão por exemplo para transferir pedras preciosas ou diamantes para identificar um produto único dentro desse mercado de luxo há outros usos naturalmente identificamos por exemplo nesse biosistema Arknet que são dois protocolos diferentes dois diferentes usos eles têm também eles usam para destilarias e para bebidas destiladas e fermentadas e também para a parte de produção agrícola e alimentos ao mesmo tempo que alimentam fabricantes de fabricantes de produtos químicos como a BASF por exemplo temos também outras soluções na área de automotor como temos a Hyundai aqui a gente vê aqui no nosso mais uma vez na área automotiva nós temos o BMW que trabalha com círculo para usar o rastreamento do fornecimento de cobalto por exemplo e há outras aplicações que podem ser incluídas aqui e nós vamos detalhar para vocês essa a V-Chain que mais uma vez é uma iniciativa TIT para a moda por exemplo e parece muito boa mas não é só para isso no próximo slide nós veremos isso de modo mais amplo nós temos então o que acontece nós temos muitas soluções mas e quanto a adoção a maior parte das soluções ainda não tem usuários nem estão nem escalabilidade então não há uma adoção assim generalizada e alguns algumas marcas elas se mantêm nessa etapa de planos pilotos então naturalmente nós temos essa ideia do blockchain como um consórcio um ecossistema e talvez esses ecossistemas de consórcio realmente demorem mais para ser construídos e o Orley mencionou que a ideia de rastrear e localizar na cadeia produtiva é um problema crucial que é importante resolver e isso requer realmente muitos investimentos e muito esforço trazer um nível de capilaridade diferente qual é o investimento que é necessário como vamos fazer isso tudo tem que virar digital e obviamente é uma tecnologia ainda nova e que ainda não foi replicada do modo como poderia recentemente eu participei de uma conferência e uma dos painéis da conferência era sobre o protocolo de blockchain na parte financeira e a maior parte dos participantes dizem que estão trabalhando com isso que eles dizem sim estão buscando a diversificação e que eles precisam ter todo um grupo de ferramentas mas além disso você precisa que isso esteja espalhado por nuvens e outras outros pontos é preciso focar nos KPIs e demais então há muito há um longo caminho a percorrer ainda vamos então nós queríamos compartilhar dois estudos de caso com vocês um estudo de caso que parou na etapa piloto e aqui o projeto era para uma cadeia de fornecimento clínico para uma empresa farmacêutica essa coalizão incluía entidades com interesses muito amplos em ciências e o esforço foi deixado de lado eu sei que há trabalho ainda acontecendo nesse 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 consórcio mas eles anunciaram que as operações eles começaram com as operações em 2017 depois de um ano e eles deixaram o programa esvaziar e nós sabemos que em termos de de produção e tudo isso era preciso um esforço um pouco maior então em maio de 2019 eles passaram para um nível mais avançado para essa tecnologia ASN e também para o uso de caso de prova de entrega de proof of delivery e para verificar que os dados estavam sendo enviados e que as mercadorias tinham sido entregues e esse projeto piloto incluiu 180 usuários e 3 mil mensagens é um número pequeno pequeno um número pequeno de transações também e onde nós estamos hoje com esse caso nós não sabemos muito mais sobre o que aconteceu por lá nós sabemos que que a ideia seria replicar a solução para múltiplos múltiplos usuários mas eles não passaram do estágio do projeto piloto e eu diria que é uma combinação de razões em primeiro lugar o escopo foi amplo demais muito muito genérico enfim para essa iniciativa TIT o que exatamente estávamos buscando faltou realmente definir o escopo melhor dentro ficou algo o ecossistema onde eles iam trabalhar não ficou claro e isso é fundamental nós já vimos muitos projetos que não foram adiante justamente porque faltou essa definição clara o estudo de caso V-Chain é muito interessante é um blockchain público que tem a permissão para o uso e é baseado no Ethereum então como nós já vimos aqui mas a governança ela ficou restrito a um pequeno número de autoridades e essas autoridades levam o projeto adiante então temos um mecanismo aí que garante a estabilidade da operação porque isso é uma grande preocupação para as empresas tem um sistema muito grande e eles têm 70 projetos agora e tem clientes mais de 300 clientes com validação de conceito neste momento e há mais de 50 organizações de segurança alimentar nessa área de segurança alimentar nós temos grandes marcas trabalhando com com eles nós temos Dennis Beef por exemplo para o mercado chinês pensando nesse caso do Colby da carne que o Andrew mencionou é isso que eles tentam resolver por aqui há também projetos de sustentabilidade no seu ecossistema nós temos o governo de San Marino na Itália por exemplo também dentro dessa área de segurança alimentar nós temos também algumas vinícolas italianas buscando isso e na Itália eles estão bem interessados porque há muita contrafacção acontecendo e há mais de 60 marcas varejistas de moda também dentro desse ecossistema além de empresas farmacêuticas conhecidas empresas de energia sócios de tecnologia também então a ideia é continuar crescendo e haverá uma migração para a nuvem além disso há também sócios de logística trabalhando em soluções a partes a terceiras partes além da Deloitte trabalhando nessa questão tecnológica nós temos algumas autoridades trabalhando dentro da plataforma dentro do uso da plataforma como a BWC e temos outras empresas tem um foco muito forte na internet das coisas e também nos contratos inteligentes por blockchain então esse conceito que foi mencionado em algumas apresentações anteriores isso é essencial é o elemento chave dessa cadeia e também é uma proposta geral dentro dessas propostas gerais de usar os contratos inteligentes chamados smart contracts tecnicamente esse ecossistema está crescendo há muitos casos de uso ainda não está onde poderia estar mas é um ecossistema realmente muito promissor eles tudo parece ir na direção certa neste momento no V-Chain nesse estudo de caso e a gente tem ouvido falar muito eu vou parar aqui porque estamos ficando sem tempo para as nossas conclusões só para concluir bem rapidamente sobre o que nós discutimos mais uma vez muito obrigado por hoje nossa pesquisa indica que as indústrias em muitos espaços diferentes trabalham com isso e a cada vez que houver a necessidade de estabelecer confiança com o seu consumidor em relação a uma qualidade específica da mercadoria tanto se for autenticidade como se for comércio justo sustentabilidade qualquer característica onde que possa ser importante para os consumidores o blockchain pode ser usado além disso internamente para as cadeias para os propósitos de segurança da sua cadeia de fornecimento isso também é importante muitas das soluções que nós já vimos não chegaram ainda a uma escala onde podem ser usadas de modo extenso por um grande número de pessoas sistemas e empresas mas vemos que essa construção nós podemos perceber que construir esse ecossistema é um passo essencial para o sucesso por exemplo uma coalizão onde eles compartilham infraestrutura e as permissões adequadas onde a governança do sistema for compartilhada porque o sistema que é governado por apenas uma entidade não é mais confiável para o consumidor do que qualquer outra solução então essas são as minhas conclusões principais e eu sei que o Antônio vai participar do painel de debates para responder qualquer pergunta que vocês tenham muito obrigado mais uma vez muito obrigado Andrew muito obrigado senatore eu acho que esta foi uma apresentação com muito conteúdo e acho que chega justamente bem ao fundo da nossa intenção aqui eu já percebi várias coisas aqui eu já tomei nota do potencial de indicações geográficas que foi chamada atenção pelo fato de que o Andrew mencionou o café possivelmente para o café brasileiro sim exatamente algo muito importante desculpa interromper existem várias coisas que eu já percebi desse ambiente em desenvolvimento e a falta de rapidez de certas empresas acho que isso também é parte desse momento mas vamos deixar isso talvez isso e as outras coisas para depois eu também gostaria agora de darmos um passo para para seguirmos ao nosso painel onde também queremos apresentar duas pessoas da Receita Federal do Brasil a Receita Federal é a autoridade responsável pelas alfândegas no Brasil acho que Andrew e Antônio já mencionaram anteriormente que um dos usos possíveis onde vejo um grande potencial justamente é com os usos para as autoridades aduaneiras e nesse momento é um grande prazer receber a Érica de Sousa Máximo e a Carolina Cristina Maricoto da Silva Érica é uma engenheira elétrica é uma funcionária pública para da Receita Federal do Brasil desde 2003 ela é líder de uma sessão que combate o comércio ilícito e já trabalha nesse setor há mais de uma década a Carolina Cristina Maricoto da Silva também trabalha para a Receita Federal do Brasil e trabalha na Direp a divisão de repressão desde 2018 ela é formada em administração com qualificação em comércio exterior e tem um pós em contra terrorismo do London Metropolitan University elas também estarão com António Senatore e Erling neste painel e a forma que nós pensamos em realizar isto seria possivelmente ter as duas pessoas da Receita Federal nos dando uma breve apresentação e aí o António e Erling irão continuar então não tenho certeza quem deve ser o primeiro se seria a Erika ou a Cristine Erika Alô sim Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom agradeço a oportunidade de participar desse fórum e poder apresentar a Receita Federal suas competências um pouco dos nossos resultados e também os nossos limites a Receita Federal é dividida em duas áreas especificamente eu vou fazer uma breve apresentação para quem não conhece a nossa estrutura uma uma área ela é a de tributos internos e a segunda área seria a aduana a aduana ela se divide em coordenação geral de administração aduaneira que é basicamente compliance e a coordenação geral de combate ao contrabando e descaminho que é enforcement é onde eu e a Carolina trabalhamos a competência da nossa área ela é o combate ao contrabando ao descaminho a contrafação a pirataria tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins tráfico internacional de armas de fogo munição lavagem de dinheiro ocultação de bens direitos e valores e outros ilícitos aduaneiros observadas sempre no que couber a competência de outros órgãos bom nós executamos o Brasil ele é dividido em dez regiões fiscais e em cada região fiscal nós temos um braço um braço da que nós chamamos do combate ao contrabando e descaminho nós chamamos das divisões de vigilância e repressão essas dez essas dez divisões elas atuam num país que tem oito milhões e meio de quilômetros quadrados nós temos dezesseis mil quilômetros de fronteira terrestre fazemos fronteira com dez países da América do Sul temos mais de sete mil quilômetros de orla marítima nós somos responsáveis por 41 aeroportos alfandegados 38 portos temos três centros de remessa postal e três centros de remessa expressa além dessas dez direpes que atuam nós temos um centro de operações aéreas e um centro de cães de faro essa seria basicamente a nossa estrutura a doana hoje no Brasil ela tem ela conta com aproximadamente quatro mil servidores e desses apenas quatrocentos trabalham na área de enforcement então para vocês verem que é um trabalho gigantesco com pouquíssimas pessoas atuando nessa área nós utilizamos para isso gestão de risco inteligência fiscal e parcerias entre os órgãos federais e os órgãos estaduais para tentar executar essas nossas competências né bom um pouco dos nossos resultados para vocês entenderem a dimensão daquilo que nós fazemos em 2019 houve apreensão na faixa de 3 bilhões e 300 mil reais de mercadorias eu digo que 90% disso são mercadorias ilícitas seja por são ilícitas entraram no Brasil de forma irregular ou são ou é contrabando é pirataria é contrafação bom aprendemos também esse ano nós já estamos com 2 bilhões e 200 milhões de reais em valores de mercadorias aprendidas né ano passado nós aprendemos 50 quase 58 toneladas de pasta base de cocaína esse ano nós estamos perto das 35 toneladas basicamente isso a gente aprende nos portos misturadas as mercadorias que saem do país né escondidas lá camufladas é desse valor desse desse número que eu apresentei para vocês no ano passado nós aprendemos é mais de 235 bilhões de maços de cigarro esses são contrabando mesmo é e esse ano nós estamos na faixa dos 186 bilhões de maços de cigarros apreendidos uma uma curiosidade que poucas pessoas sabem que os cigarros que nós aprendemos no Brasil boa parte é contrabando boa parte vem do Paraguai mas alguma coisa tem vindo da China e uma curiosidade que às vezes as pessoas não não entendem nós temos um mercado interno de fabricação de cigarro clandestino que por incrível que pareça o Brasil ele fabrica cigarro paraguaio contrafeito então nós temos pirataria de cigarro aqui dentro também de fábricas clandestinas né e ano passado nós tivemos quase 5 mil operações de vigilância e repressão e esse ano em função da pandemia nós tivemos uma redução drástica nós esse ano estamos com quase 3 mil operações eu acredito que nós não vamos conseguir fazer o que nós fizemos ano passado em função do momento que o mundo está por viver né eu vou deixar um pouco a Carolina falar sobre sobre os nossos limites e os nossos problemas no combate a pirataria e contrafação e no final eu entro para encerrar a nossa fala Obrigado Elica Carolina Tudo bem eu agradeço pela oportunidade de falar no evento importante para um público tão selecto só para dar um pequeno histórico quando a OMC foi criada em 94 já faz tempo houve a assinatura do acordo TRIPS que fala sobre os direitos de propriedade intelectual no âmbito da organização o TRIPS é considerado um tratado contrato isso quer dizer que os direitos que foram estabelecidos por eles só podem ser invocados no país depois que eles forem regulamentados pela nossa legislação aqui interna apesar dele já ser bem antigo atualmente nós temos apenas os parâmetros mínimos do TRIPS inseridos no nosso regulamento aduaneiro isso traz bastante problema para a gente no combate às violações dos direitos de IPI pela aduana porque foi estabelecido um mecanismo que no caso da contrafação depende de uma decisão judicial caso a caso para que as mercadorias sejam atendidas por esse mecanismo quando uma mercadoria que suspeita contra efeito é encontrada a receita tem que informar o titular do direito que tem 10 dias para apresentar uma decisão judicial que ampare a apreensão caso ele não apresente as mercadeiras podem ser liberadas de volta para o importador isso torna o processo todo muito moroso muito confuso custoso para o titular do direito então em um esforço para tentar melhorar nossa legislação nós discutimos no âmbito do CNCP que é o Conselho Nacional de Combate à Pirateria que faz parte do Ministério da Justiça um projeto de lei que estabelece um novo mecanismo no qual os titulares dos direitos manteriam um registro junto à Receita Federal sempre atualizado que contivesse características como quais são as empresas autorizadas a importar os produtos licenciados quais são as características desses produtos como os produtos são acondicionados no transporte por quais portos aeroportos fronteira terrestre se for o caso essas mercadorias chegam ao Brasil de forma lícita então nesse cenário qualquer mercadoria que a Receita Federal encontrasse entrando transitando no país fora dos parâmetros que estabelecesse esse registro ela poderia ser apreendida administrativamente e de imediato sem a necessidade de uma decisão judicial seria muito mais e muito mais efetivo traria muito melhores muito melhores resultados para a atuação da Receita nesse âmbito só que infelizmente esse projeto seria assim tão benéfico está já oito meses parado dentro da própria Receita Federal e não tem presão nenhuma de segmento hoje nós temos servidores da Receita profundamente comprometidos com o combate à pirataria e contra a fação a gente pode ver os números expressivos que já foram ditos pela Érica mas nós precisamos de uma melhoria legislativa para que a gente possa realizar um trabalho mais efetivo nesse sentido eu vou devolver agora para a Érica para ela colocar as demais considerações dela bom completando a fala da Carolina é importante que vocês entendam que a atividade da Receita Federal ela é vinculada nós só podemos fazer aquilo que a lei nos permite fazer e como hoje nós temos uma legislação fraca que ampare a atividade hoje da doana é muito importante que nós resolvemos esse problema legislativo antes de trabalhar assim não digo antes mas talvez concomitantemente em trabalhar com o desenvolvimento desse sistema conhecer o blockchain e tudo que foi dito aqui conversando com a Carolina e com alguns colegas que são especialistas na área nós entendemos que a ferramenta blockchain ela seria a solução de informação para a Receita Federal é muito importante que na construção dessa ferramenta na construção é que a Receita Federal ela seja chamada a se posicionar para que nós possamos falar para vocês aquilo que é importante para a Receita Federal para que nós possamos atuar né de maneira mais célere no combate à pirataria e contrafação não só quais são as informações necessárias mas quais são os requisitos de segurança que a própria que o próprio país exige de um sistema que um órgão federal vai utilizar como base para a sua para a sua atividade né então o que eu quero deixar registrado é que para a Receita Federal talvez o que o blockchain e o que o sistema que for desenvolvido ou que já existe em cima dessa ferramenta ele pode ser sim aquilo que nos falta para poder agir com celeridade com segurança né para a gente poder trabalhar junto no combate à pirataria e a contrafação na defesa da sociedade na defesa de um mercado de um mercado mais justo né e trabalhando para o desenvolvimento dos países todos né e das empresas é claro que 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 desenvolvem seu produto e e merecem esse esse cuidado né dos estados bom é é isso agradeço muito a oportunidade de de estar falando aqui e principalmente a oportunidade de conhecer essa essa ferramenta saber que algo está sendo desenvolvido e pedir para que no desenvolver desta ferramenta que nos chamem que nos ajudem que nos que nos chamem para que nós possamos falar para os senhores o que é necessário para que a gente possa trabalhar e paralelamente a isso nós vamos trabalhar né junto a presidência junto a receita federal junto aos órgãos de combate à pirataria nessa parte que nos falta que é esse amparo legislativo muito obrigada muito obrigado Erika Carolina muito obrigado Erika e Carolina acho que ouvimos por um lado a sua excelente apresentação demonstrando as dimensões do Brasil o volume de mercadorias que passa pelas fronteiras e não há dúvida de que também ouvimos as suas reflexões sobre as regulações atuais e eu também gostaria de enfatizar aquilo que foi dito no final sobre ver o blockchain como uma solução em potencial para muitos problemas pelo menos no sentido do ponto de vista informativo como foi dito e talvez então abrir isso para o Antônio e para o Erling qual é o potencial que o blockchain tem para as aduanas há alguma experiência com as autoridades aduaneiras e talvez se há alguma questão sobre ferramentas complementares que possam existir e que sirvam para as aduanas agora que estamos todos juntos eu acho que eu gostaria de passar a palavra primeiro ao Antônio mas eu não me importo se você quiser trocar tanto faz Mariano eu acho que o Erling estava querendo falar algo então é a área de experiência dele vamos deixá-lo falar primeiro então sim eu acho que pode fazer sentido porque eu acho que o Antônio pode colocar algumas palavras técnicas para aquilo que eu vou lhes dizer eu acho que em primeiro lugar eu gostaria de falar sobre algo que o Antônio falou anteriormente sobre soluções fechadas e abertas eu acho que primeiramente temos alguma empresa que usa produz um produto dentro dessa empresa e isso pode ser alguma coisa que nós temos em garantir essa cadeia de suprimento mas isso na realidade não tem um alcance para todo alcance da tecnologia pois a tecnologia que é global tem uma perspectiva global temos a capacidade tecnológica de compartilharmos informações de forma segura em escala global e diferentes partes interessadas ou seja estamos vendo essas soluções fechadas para uma empresa para um governo digamos um governo cria alguma informação e coloca isso em blockchain e pode ser que fundamentalmente isso não muda aquilo que poderia ser feito com outras tecnologias o que o blockchain pode fazer é interconectar de uma forma mais ampla uma coisa que eu acho que é positiva para as aduanas é que as autoridades aduaneiras estão mais acostumadas com a cooperação internacional do que as outras autoridades se pensarmos na cooperação judicial ou policial é com base em processos muito lentos muito morosos e muito complicados enquanto acho que as aduanas estão mais acostumadas com a operação internacional com a troca de informações acho que a mais tradição entre a troca de informações entre as autoridades aduaneiras logo acredito que exista um potencial mas o blockchain não irá resolver uma deficiência legislativa se as aduanas não podem fazer algo o blockchain com o valor agregado dos dados para análise de risco ou para compartilhar os resultados com outras autoridades isso não vai ajudar e a solução tecnológica está lado a lado com a estrutura legislativa o que nós estamos tentando fazer e acho que as características dos dois projetos que eu menciono é que ambos funcionam na legislação existente tente evitar qualquer coisa que exija uma mudança legislativa quem sabe depois tenhamos uma mudança na legislação que seja o resultado de uma tecnologia nova e aí o legislador pode ver como podemos melhorar toda a estrutura com essa nova tecnologia mas tentamos desenvolver nesse momento essa estrutura proativa com base na tecnologia existente há uma autoridade aduaneira num país que está desenvolvendo um novo equipamento de varredura e esse equipamento de varredura vai conseguir ao ser implementado vai fazer uma varredura de todas as encomendas recebidas nos correios e esses dados estão sendo processados com a tecnologia do blockchain e com a inteligência artificial ou seja uma atualização plena dos dados registrados com essa varredura que pode ser utilizada para prever quais embalagens devem ser fisicamente abertas para ser examinadas eu posso ver uma solução para a doana de um ponto de vista global onde as experiências não apenas de um país mas de vários países podem ser compartilhadas de uma forma segura e imediata obviamente às vezes temos dados que nós não queremos compartilhar e aí talvez o Antônio possa dar um comentário mas com o blockchain seja possível controlar os dados então simplesmente pelo fato de conectar com o blockchain não quer dizer que nós vamos estar liberando as informações para todas as outras pessoas ou seja eu consigo ver uma combinação com os equipamentos de varredura do blockchain e da inteligência artificial isso poderia ser uma ferramenta que poderia melhorar a cooperação internacional e onde podemos compartilhar as experiências uns com os outros ou seja isso com certeza pode ser uma área com relação a onde especificamente estamos falando sobre a propriedade intelectual eu acredito que a solução na qual estamos trabalhando na EUIPO não é algo que vamos poder dizer esse produto é uma contrafação não é uma solução que vai dizer esse produto é genuíno é autêntico então temos que trabalhar junto com a análise de risco para dizer ok quanto mais produtos podemos identificar como autênticos podemos controlar o nosso tempo naquelas coisas que não estão nessa categoria ou seja acho que seria um lado negativo mas quando fazemos uma verdura e o produto diz isso não é autêntico acho que ainda estamos muito longe de podermos fazer isso mas o que nós estamos tentando fazer hoje é criar um recurso que nos permita identificar o genuíno aquilo que é autêntico e portanto nos concentrarmos mais nos bens que potencialmente são não autênticos acho que talvez Antônio você possa dar alguns comentários de criptografia sim acho que uma das coisas importantes é um dos meus assuntos mais interessantes na realidade a integração entre o blockchain e outras tecnologias acho que o blockchain pode ser por si só uma tecnologia e trabalhar com todos esses ativos onde nós podemos ver isso de forma descentralizada com base com os dados quando estamos falando sobre estratégias anti-contrafação cadeias de suplementos etc o blockchain por si só não basta pois é tão bom quanto os dados que estão ali ou seja como a inteligência artificial conforme foi dito a inteligência artificial é tão boa quanto os dados utilizados no entanto o blockchain na realidade na minha opinião não consegue ver essas informações conexas ou seja é algo que é muito bom para a indústria 4.0 era o que estava faltando para termos uma vida verdadeiramente digital a próxima o próximo passo para as ações anti-contrafação é juntar o blockchain com a inteligência artificial o blockchain imagine um ecossistema onde as coisas estão se deslocando passando de uma jurisdição para outra então vão precisar ter dispositivos e tags e sensores e qualquer outra coisa câmaras que vão fazer uma varredura vão ver as coisas passando por uma por um local esses tags esses dispositivos esses produtos eles pertencem a a a uma a uma pessoa que as reconhece então essa relação entre essa ligação que existe entre o mundo digital e o físico além da examinação da fiscalização precisa ser algo reconhecível precisamos saber quem está nos dizendo que aquele produto específico que aquele elemento que aquele cartão que aquilo que seja lá o que for nós temos que saber quem é que está nos dando essas informações temos que confiar em quem está nos dando essas informações e por outro lado a inteligência artificial nós sabemos que existem muitos trabalhos que nós temos nesse sentido muito trabalho de detecção que pode ser feito nós temos patentes nós sabemos o que são essas patentes no entanto o Brasil pode ter uma inteligência artificial sendo desenvolvida com o passar dos anos a União Europeia pode ter a sua o Reino Unido pode ter o seu a inteligência artificial é tão boa quanto os dados que estão ali uma das coisas que funcionam bem quando queremos buscar isso é que chamamos o problema de longo prazo o problema daqueles que estão externos quando nós não sabemos o que é pois não temos dados o suficiente mas quem está de fora é quem está de fora então vamos imaginar um mundo onde a Receita Federal do Brasil possa compartilhar possa decidir compartilhar com a União Europeia algumas informações ou uma quantidade de dados que podem ser juntadas com aquilo que a União Europeia tem e assim faz com que a inteligência seja melhor qual o projeto o blockchain pode na realidade dar às autoridades aduaneiras o controle dos dados além disso pode passar aqueles que estão recebendo os dados para terem aqueles detalhes aquelas inteligências aqueles modelos para dizer ok isso vem de uma fonte confiável quem me entregou isso foi a Receita Federal do Brasil então confio nesses dados confio nos modelos que foi preparado pois sei que os dados estão me mostrados de várias formas diferentes podemos usar mas existem várias formas diferentes onde podemos utilizar esses dados ou seja acho que é uma experiência incrível será difícil integrar tudo etc mas obviamente não vai acontecer de um dia para o outro vão levar anos para implementarmos tudo isso e todas essas tecnologias mas é é o novo modelo que nós temos para o nosso trabalho a vida digital na sua melhor forma talvez apenas para dar um exemplo para que possam saber disso de casos que existem na Europa nas autoridades aduaneiras vamos dizer que na chegada se detecta que um certo distribuidor ou atacadista está vendendo produtos de contra-fração para lojas para lojas mercados e outros locais de pontos de venda eles receberam informações e conseguem identificar esse importador e quando um procedimento é realizado no local desse dessa pessoa que está vendendo importando essas contra-frações nós vamos ter acesso aos registros aos diários e vamos ver que essa entidade importou 16 contêineres por exemplo e agora essas informações são incoloídas nas aduanas e de repente já existem contêineres que estão em navios estão prestes a chegar e podem ser interceptados nós podemos interconectar essas informações de formas muito melhor numa escala internacional pois os produtos não apenas vão ser vendidos para aquele atacadista aquele mesmo produto de contra-fração podem estar indo para outros países também ou seja é preciso ter dados para podermos reagir caso contrário não fazemos nada pois se a gente simplesmente está olhando um navio cheio de contêineres ou todos os caminhões passando na fronteira do Paraguai para o Brasil digamos assim como vocês mencionaram até nos casos de cocaína na pasta base é preciso ter dados para reagirmos ou seja a ideia que temos que poder compartilhar isso os commodities de maior valor no futuro não serão os bens físicos serão dados talvez hoje já seja o produto de maior valor dados serão o verdadeiro valor e isso estará acontecendo na mesma coisa com as autoridades públicas quando realizam seu trabalho tudo será resumido a dados a dados a dados a dados thank you very much Erling thank you very much Antonio I just wanted to add in relation to Elika and Carolina's presentation that there's a great interest of Sivapem o Sindicato Interestadual das Industrias de Balanzas Pesos e Medidas to collaborate in searching for a solution via blockchain I would like to drift from this panel straight to the question and answer section because I think we can do that with a great doses of flow and there have been several questions not only related to the topic of the panel but which extend further on one I would like to highlight by Mauro Luz asking if the international experiences of using blockchain mentioned in the presentations were not mainly just private in essence and related with the control of merchandise but if they have also some kind of support in public policies as far as you know as far as you may know in Europe probably and if your reply is positive which are these policies so perhaps Erling I think you can leave the answer there as well yeah well it's definitely true and I think a lot of countries are already putting up strategies for blockchain and artificial intelligence strategies for the future where it is recognized that there needs to be a public support and I mentioned the new proposal that has come up in Europe now for a legislative framework around the blockchain industries and that whole the solutions we heard from Antonio with WeChain and such projects are funded in specific ways and now a legislative framework will be built around such activities I think it's characteristic that there are certain countries that are more leading in blockchain than others and I think those are the countries that had a very fertile legislative framework available for such companies to thrive I think we can mention one example and maybe Antonio can follow up on that but we have for instance Switzerland has been a country where really there has been an enormous growth and creativity in the blockchain area and there are other countries where the blockchain industry are saying we want to comply with all the rules we want to be fully compliant with all the sets of regulations that exist but there are so many regulations and they are conflicting each other that we will move our business to a country that is more open for this kind of development so to facilitate true development of blockchain artificial intelligence and certainly a number of other high tech technologies there needs to be a strategy from government to make it possible in practice to be developing and this will be a competition between nations too because where will the growth be in the future and what we see now the growth and value are coming in data so it will be a competitive factor between countries as well to have this kind of clear strategy and have a framework in place so new upcoming small and medium sized companies can really thrive and build solutions on these technologies maybe Antonio you know the space very well but is it true that there is more growth in certain places than other places it is true absolutely true now the question was you answered perfectly I mean most it was about if whether most of those initiatives are private they are they are but governments as you said are doing different things at different pace and different level of adoption you mentioned Switzerland and definitely for several reasons Switzerland has been able to at least start regulating some of the blockchain activities digital assets the first digital asset banks we have seen and it seems that they are growing the definition of the is something new now we identified everything in any place of the world and we felt it at the same time that we recognize that work in this rhythm different to governments and private companies and also in this world where there is a cadeia de for and contra façam we know that this world was orientated by the regulations of the governments for example the issue of the example that we have in the market was the disposition of the government to say and this needs to be rastreable we need to be made public and then the blockchain is really doing a regulation of the government and this product needs to be rastreated so that we can see if it really comes from Denmark and goes to the consumer Chinese and within this system we have this idea the government of San Marino is another example that we could mention that is being adopted this to be the first blockchain to be the first to be the first to be basically use blockchain to track any sort of some type of trade to trade anything that bring this question to example of rastre the carbon that is something that are government 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 so there are other governments that are doing more but this is a long path to go and we have também o marco da União Europeia, que está mais avançada. Então, é uma travessia de anos que está à nossa frente. E os países estão em diferentes níveis de adaptação. Sim, eu acho que eu poderia dar um outro exemplo, Antônio. Você mencionou a solução com o transporte de diamantes, por exemplo. E, na verdade, a questão principalmente aí é bloquear diamantes que foram produzidos em áreas não aprovadas. Mas isso também, de qualquer forma, nós temos uma outra perspectiva aí. Você pode trazer essa perspectiva individualizada. E nós temos... Você é capaz de garantir que as pessoas estão comprando diamantes que não sejam diamantes de áreas de conflito, diamantes chamados vermelhos. E aí nós temos esse desafio que estamos enfrentando. E há um desafio e uma visibilidade que estão envolvidos aí. Quando nós estamos falando de frascos de shampoo, obviamente, esse é outro nicho. Você precisa mover essa tecnologia, uma tecnologia que pode ser aplicada para produtos de luxo ou produtos de grande consumo. Esse é o desafio. Vai ser uma combinação entre os scanners e os dispositivos que estão enviando sinais digitais. E há o cluster digital. Então, é fácil para esses produtos. Vai ser mais difícil nesse caso. Então, muito obrigado. Vamos agora... A partir desse ponto, vamos ver aonde podemos chegar. Hoje, mais cedo, você mencionou o blocatron, e parecia que era algo que podia ser aplicável de modo simples, pelo menos até onde a gente pode entender, tecnologias simples, diretas, aplicáveis em vários âmbitos. E nós mencionamos isso porque isso não é o ponto final da história. Foi o que eu perguntei para você. Por que simplesmente nós não temos o blockchain em toda parte, e nós eliminamos a contrafação, entre outras coisas, simplesmente porque a tecnologia já chegou onde nós queríamos. como nós podemos ajudá-las com o que elas trouxeram para nós? Como podemos levar essas soluções para que elas sejam implementáveis, por exemplo, na Receita Federal Brasileira ou em outros órgãos? Qual é a sua experiência com isso? Bom, para começar a responder a sua pergunta, essa competição foi realmente levar... foi porque surgiram os dispositivos de rastreamento, e nós temos muita tecnologia, mas o uso dela, para isso é preciso internetar todos, porque quando os clientes obtêm os dados para sua análise de risco, se eles precisam aplicar 20 ou 100 tecnologias diferentes para conseguir aquele resultado, isso não é efetivo. Então, você precisa ter todas as tecnologias para aplicá-las, não só em uma cadeia de fornecimento, mas também com benefício de outras áreas. Então, nós temos esse fatóide e essa interconectividade e de modo efetivo. E aí, nós precisamos fazer isso. E você precisa se certificar de que tudo isso está em controle e que há uma proteção de dados. E nós temos que nos certificar de que esse sistema não se torna um obstáculo ao comércio justo, ao comércio livre, ele deve facilitá-lo e não atrapalhar. Então, precisamos superar tudo isso para que essas soluções sejam implementadas. E também, quando falamos de bilhões e bilhões de consumíveis que estão sendo rastreados pelos portos todos os anos, precisamos começar em algum lugar para chegar a esse ponto. Mas, depois dessa invenção, como foi fácil? Quanto tempo, depois que inventaram o avião, quanto tempo levou para que pessoas pudessem viajar de um lado ao outro, de um continente ao outro? Levou 60 anos. Então, nós não podemos esperar também que essa tecnologia, com apenas 11 anos de idade, que milagrosamente se tornou uma solução e que essa solução esteja em toda parte. Porque nós vemos que há um tempo para que as aplicações tecnológicas evoluam e cheguem a toda parte, as inovações tecnológicas nessa área. Há coisas ainda que precisam ser superadas. E dentro da escalabilidade e o custo de estabelecer as redes e tudo isso. Há um número de coisas que precisam acontecer, e isso leva tempo. Eu não sei se Élica ou Carolina, vocês têm algum comentário. Na verdade, sobre isso tudo, o que eu tenho para dizer de consideração é que, primeiro, no Brasil, o que a gente precisa fazer é essa melhoria legislativa. Isso é fundamental, porque realmente a gente está, de certa forma, de mãos atadas no combate a esses ilícitos contra os direitos de IPI. Agora, se a gente consegue passar um projeto de lei que estabelece um mecanismo desses que nos permite fazer todo esse trabalho de forma mais rápida, a gente vai precisar de uma ferramenta de tecnologia que nos dê a informação que a gente precisa. Para mim, ouvindo todos esses especialistas falarem, o blockchain parece uma solução muito adequada, sabe? Você tem uma informação atualizada e confiável, segura. É tudo o que a alfândega precisa para fazer o trabalho. Então, se a gente consegue uma melhoria legislativa aliada a uma tecnologia dessa de blockchain, essa é uma evolução aqui na proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil, com toda certeza. Só para ilustrar um pouco, porque isso em uma perspectiva mais ampla na parte de digitalização e a adoção de projetos, muito recentemente, na União Europeia, tornou-se possível que uma empresa pudesse solicitar uma patente de modo eletrônico, porque antes era preciso que houvesse uma assinatura física. Então, ainda que estejamos falando de tudo isso, leva tempo para que tudo isso seja conseguido no âmbito tecnológico, no âmbito amplo. não só a questão de... Nós precisamos fazer tudo isso em um formato digital. Se forem pedaços de papel, em folhas de papel, não poderemos compartilhar. Então, isso leva tempo. Nós precisamos da tecnologia, precisamos da legislação adaptada para as mudanças, e aí tudo vai se juntar para que possamos ir adiante. Bom, eu sei que no âmbito do Mercosul está sendo desenvolvido um sistema utilizando blockchain para os operadores econômicos, não é, Carolina? Está sendo utilizado, desenvolvido no âmbito do Mercosul. O Brasil faz parte do grupo que desenvolve essa ferramenta para a questão dos operadores econômicos. Então, os importadores vão estar lá quando... De todos os países vão estar os importadores, os responsáveis, e está sendo utilizado a tecnologia de blockchain. O que é... Na verdade, é para os acreditados, né? São importadores e exportadores acreditados, que você já tem um histórico deles de compliance, de seguir todas as regulamentações e tudo mais. Então, para tornar a vida deles, o processo de importação e exportação deles mais ágil, você teria as informações compartilhadas entre os países, tudo via blockchain. Isso é um avanço. É um avanço, sem dúvida. Isso seria uma ótima ideia estender isso para uma rastreabilidade de produto ou esse cadastro das informações de propriedade intelectual para que a gente pudesse atuar nesse sentido também. Temos um comentário aqui de Fernando Martínez Tejedor. Ele é o representante de propriedade intelectual da União Europeia para a América Latina. Ele diz que a tecnologia pode ser aplicada para identificar produtos legítimos e autênticos em combinação com tecnologias de inteligência artificial, pode ser muito eficaz na luta contra as infracciones de direitos de propriedade intelectual. Imprescindível o cumprimento da legislação por parte dos poderes públicos nacionais, além da cooperação internacional, que promova o intercâmbio de dados e inteligência por meio do uso da tecnologia moderna vinculada à inteligência artificial, de forma eficiente e pontual. Trata-se de facilitar o comércio legal. A adição das empresas deve ser incentivada por meio de políticas públicas que gerem economias de escala adequadas e aumentem o volume de interessados. O respeito aos dados personais não pode ser esquecido. Tenia também alguma pergunta sobre os dados personais. Não sei qual é a experiência europeia, se tem algum conflito, há algum conflito, há algum conflito, há algum conflito para ter em conta sobre o trafico de dados que a expansão da tecnologia blockchain traz. Estamos mais no âmbito legal. Nós estamos mais no âmbito legal. Talvez o Antônio possa nos trazer algum exemplo sobre isso. Na Europa, há uns dois anos, nós tivemos esse foco dentro da questão da privacidade dos cidadãos europeus e nós tivemos a proteção de dados como foco. Isso é essencial. Mas acho que do ponto de vista da codificação, talvez o Antônio possa comentar isso melhor. É realmente possível que uma pessoa possa ter o controle dos seus dados utilizando tecnologia blockchain. Eu acho que tem alguns exemplos que nós temos esse ângulo de propriedade intelectual que é usado para inovar, por exemplo, novos remédios, novos medicamentos inovadores e você quer trabalhar com os pesquisadores, você quer compartilhar os dados da pesquisa, mas você não quer compartilhar a pesquisa ou você não quer compartilhar os dados específicos da pesquisa nem dos pesquisadores. Então, é possível usar criptografia para que você, como pessoa, possa ter controle dos seus dados para proteger tudo isso enquanto você compartilha tudo isso. Nós vamos comentar isso para utilizar em pessoa esses dados. Nós temos, por exemplo, se nós tivermos uma vacina para o COVID-19, ou qualquer outra coisa que venha em seguida, e a tecnologia da blockchain realmente já fez isso de criptografar dados. Então, claro, como nós podemos usar isso? Nós vamos precisar, talvez, de uma assinatura digital? E eu, como Antônio, eu posso ter os meus dados de saúde? Eu venho até você e eu mostro que eu fui vacinado contra a COVID-19 e essa informação eu estou mandando só para você, mas isso foi verificado. Uma autoridade verificou que a informação, por exemplo, eu estou em um hospital aqui em Dublin, Então, nós podemos verificar que a assinatura digital está em dia. E isso não é simples assim, é um caminho. Esse é o conceito de alguns dados. Há muitas soluções e que se nós olharmos tudo isso e tudo isso dentro desse âmbito público, por exemplo, que dá a você a habilidade de controlar os seus próprios dados, você como usuário. Então, você só vai compartilhar as informações que desejar compartilhar. Você tem essa assinatura digital que vai possibilitar que você envia o assunto que você quiser ou a habilidade de verificação com uma assinatura digital. Por exemplo, eu dou uma informação para você que prova que eu fui vacinado contra a COVID-19, mas eu não falo mais nada para você sobre a minha idade, onde eu estou e onde eu estou, nem onde eu tomei a vacina. Eu não quero que você saiba disso. no entanto, através da criptografia, eu posso provar que isso realmente está vindo de uma autoridade reconhecida e que diz que eu fui vacinado. Então, esse tipo de dados, pode haver essa seleção. e um dos grandes desafios, eu diria, para tudo isso, seria a ideia de que isso pode ser, não pode ser esquecido. Eu diria que o maior desafio, o único modo de ter uma solução clara que nos permita compartilhar isso e mais nada, diretamente com quem você quer compartilhar e não tornar isso, que isso fique permanentemente na internet. Porque eu já ouvi conversas sobre técnicas de criptografia que a legislação não consente, por exemplo. Então, o objetivo aqui seria não utilizar os dados, seria verificar que os dados vêm de uma fonte segura e os elementos que estão a soluções disponíveis. Muito obrigado, Antônio. Eu vejo que Mauro Luz está na tela. Mauro? Sim. Quer agregar algum comentário? Mauro Luz é do IMPI, tem sido parte da nossa equipe que está organizando este evento. Obrigado, Mariano. Eu tenho um comentário, eu estava até aqui trocando informação em paralelo aqui com um colega. Essa tecnologia é muito interessante e importante. E se a gente realmente, se a gente quer que ela seja de fato um aliado no combate à contrafação, seguramente a gente tem que começar agora e talvez até nós estejamos um pouco atrasados. Há uma série de processos que a gente tem para fazer, as experiências foram importantes em deixar isso claro. Então, fico contente de a gente estar conversando sobre isso. Talvez a gente precise começar rápido e logo e já para conseguir fazer com que essa tecnologia funcione para a gente. Fiquei contente de ver um colega aqui da Fiesp, o Amarante, se dispondo a ser um piloto na aplicação dessas soluções. Então, é isso. A gente precisa começar isso rápido. Obrigado, Mauro. Vou continuar em português, em português. Queria perguntar também para o senhor Haddad se ele tem algum comentário final que ele gostaria de brindar para nós. Obrigado, Mariano. Nós agradecemos. Isso é o início de um trabalho muito grande e que, com certeza absoluta, será muito bom para o país. Eu acho que essa iniciativa, esse conjunto, nós, vocês, o INPI, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso da legalização de mercadorias contrabandeadas, facilitação nos atos do governo. Temos um caminho muito grande. Eu sou apaixonado pelo blockchain. Desde que a primeira vez eu escutei, eu me entusiasmo muito, mas precisamos sair do entusiasmo e ir para fazer o sistema, participar no sistema, fazer com que o governo nos escute e utilize o blockchain o mais rápido possível. Então, eu acho que foi a primeira reunião entre nós três. Tivemos já a oportunidade de conversarmos antes. o Matheus está fazendo um serviço excepcional junto a todos vocês e nós só podemos agradecer. Agradecer a você que conduziu maravilhosamente bem e caminharmos. Vamos introduzir o máximo possível no nosso país. Muito obrigado a você e a todos os participantes e colaboradores. Muito obrigado, senhora Dade. Muito obrigado a todos. Obrigado muito a todos os palestrantes. Obrigado a todos os palestrantes. terminaram demasiadas vezes fizeram demasiadas vezes a menção do Kobe, do Kobe Beef. Aquilo não se faz em tempos perto do almoço, não é? então, então, é o tempo previsto para terminar, só quero invitar a todos os presentes a a ganhar o nosso survey de satisfação sobre o encontro. Podem encontrar no chat um link para isso. precisamos fazer progressos em relação a essa tecnologia muito rapidamente para que o combate à contrafação e para garantir também a proteção da propriedade intelectual. Muito obrigado a todos, é hora do almoço, espero que todos desfrutem do seu almoço, muito obrigado. Parabéns Mariano, foi ótimo, muito bom, gostei de todo o evento. Obrigado Aliana, parabéns, muito obrigado a você. Não, eu acho que realmente a gente abriu as portas para inserir o país nesse mundo do blockchain. Muito bom, muito bom mesmo, parabéns. Obrigada por tudo, viu Mariano? Tchau, tchau. Obrigada, Mariano, felicidades, parabéns, parabéns a todo mundo, congratulations. Congratulation a todos, aos palestrantes também, parabéns a todos, até logo. Vamos ao Kobe, é possível ou não? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.